Música Fala galera, mais um dia aqui, hoje é o Tegas do Sessão de Vivo Agora você vai ver o seu canal, mais um vídeo de Sitteriô Dessa vez é a hora do vídeo com inscritos galera Vamos aqui ó, já são mais de 5 horas, desculpa aí pelo atraso né galera Ainda bem aqui que eu vim na hora certa Agora vamos não morrer e achar algum inscrito aqui Pelo jeito não tem ninguém Pois então Inscritos, aproveita aí e vem Ah não, se eu pudesse fazer uma live Eles iam saber quando eu tô Ah não véi, ah mano Devia ter uma live Não é problema não Já que são os cores e eles não tão jogando A culpa não é minha, eu avisei Tô arrumando aqui quando eu sou pequeno Porque eu posso acurralar as igreja E não posso, morre Morre, será que o vídeo vai acabar? Vai acabar? Vai? Vambando a Sitteriô e de novo com a senhoquinha aparente Parecendo legal Olha ali um globinho bem maior Ui Nossa, isso foi quase Será que eu não vou chegar a 8 mil? Se eu chegar a mim são 10 likes Break Você pode tá falando do break Nossa, tá dando demais Se eu tivesse um gravador que não bugasse Que desce pra Tab 3 no Samsung Galera, comenta aí se tem algum aparelho que dê certo com o Samsung Serei muito grato a vocês e divulgarei o canal de quem falar o nome do gravador É, tá bom Fala o nome do gravador aí na descrição do vídeo, galera Caramba, velho Uaaaaa, é o M-Gids Bariu Não, alguém! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Eu vou matar esse daqui Ou meu nome não é enxota games BR Ou ela vai me matar, sei lá Um, dois, três, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Ih! Eu sinto, velho! Eu matei! Vamos lá, mano, vamos lá Para de bugar, velho, para de bugar Não, galera, eu não aguento o Mobzen Não, Mobzen Mobzen é uma droga, velho Não, não, não Você corre o risco de morrer Aí, ó, eu falei O cara tentando sair da minha trap O cara tentando sair da trap E, olha A surpresa que ele ganha Já estou grandinho Olha de atacar os mais, hum, mais grandes Os maiores Olha o tamanho desse daqui, velho! Caraca! Isso daqui Isso daqui é um Lucas Olha a cabeça Está ali, está ali, está ali a cabeça Bora! A cabeça está ali, a cabeça está ali A cabeça está ali Aí, vamos, vamos, vamos Da curva, da curva Direitinho Calma A curva é ele Olha só quem está fazendo deriva aqui Images, o helicóptero Calma dentro, Hamilton Calma, Hamilton Calma dentro, Ham Residente, Fox Ele está resistindo demais Já estou com nojo de ele Já estou com nojo Dessa resistência dele Olha, olha Olha, o cara vai virar O cara vai ficar bom até amanhã, né? Ô, ele tá no tablet. Meu, velho. Meu, pera ali. Nossa, eu não sei por que que meu tablet buga desse jeito, viu? Eu vou desligar e ligar de novo. Mas não agora. Não agora, velho. Eu dei uma bimbada. Passando pelo time de futebol aniversário. Passando pelo outro time de futebol aniversário. Aniversário do Snake. Que é esse? Deu certo. Tem que gastar tanto negócio assim. Se não bugasse, né, galera? Esse cara iria morrer agora. Eu quero não ver a bola, velho. Eu quero não parar de... Não parar de se mexer. Ia ser legal. Olha a resistência. Tá bom. Não bote a cabeça. Não pode ser. Ai, não viu. Eu não sei por que que eles existem tanto. Já sete? Sério, é isso, velho. Então, galera, o vídeo vai ficar aqui daí. Se gostaram, deixa aquele like. Muito bem. Se inscreva no canal. Vamos esvaziar... Vamos esvaziar o YouTube pra gente ficar na liderança. 100 milhões de inscritos. Nossa senhora, quantos inscritos. Por quanto a gente pode correr? Tem gente correndo atrás de mim. Vambora. Vamos pra fora de novo. Ih! Não sei por que que esses... Mito? Ah, só pode ser mito mesmo. Vambora. Vamos logo pra fora de novo, velho. Ai, ai. Ah, arruma o caminho. Outro carro. Outro carro, velho. Tá em perseguir, velho. Perseguição acirrada aqui em São Paulo. A perseguição está acirrada aqui. O Swag está vindo atrás de mim. Achando que é o maioral. Mas eu estou na frente dele. Então ele não é Swag. Então vamos a isto. Um anion que está correndo atrás de mim. Vamos lá. Chega lá fora. Ele está chegando lá perto. Ele está chegando lá perto. Muda o verso do carro. Muda o verso do carro. Aí veio. Deu pra cá. Deu pra cá. Passou. E agora vamos lá. Ele está chegando. Está chegando. Sem precisar moeda. Para pessoas como esses carinhas chatos aí. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre. 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 Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Ai. Mil anos depois. Dois entrevistos. Dois entrevistos. E chegando ao precipício. O cara quase que morre. O cara quase que morre. O cara quase que morre. Chegando. Está chegando. Chegou. 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 Pegou. Chegou. 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 Gastando a gasolina. O cara quase que morre. Cuidado. Está chegando. Está chegando. Chegou. 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 E agora. É bem aberta da bunda. Chegou. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri